Isso aí, dia, terça-feira hoje então, vamos aí de novo né? Bom, hoje eu tinha um lancezinho para conversar, ontem eu fiz um videozinho, mas eu não vou botar ele, porque é o seguinte, ele sobre quem está começando a andar de moto hoje, quem está afim de comprar uma moto, eu vejo assim que a gente posta vídeo dando dica, tem que cuidar aqui, tem que cuidar ali, tem que cuidar aqui, né? Porque aqui é perigoso, porque aqui é... Bem legal os vídeos dos caras assim, os caras barram, dão dicas assim de segurança, andar no corredor... Um monte de detalhezinho legal, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu acho, de repente eu estou jogando meio contra aí os caras, não que eu estou jogando contra. Pelo menos eu não vi ninguém falar disso, né? Chegar para vir me perguntar hoje assim, pá, o que tu acha uma motinha, pá, para trabalhar, para ir para casa, para estudar, para... Olha, se fosse há uns anos atrás, cara, eu ia dizer assim, pá, show de bola, né? Mas... Com o trânsito do jeito que tu está hoje, que acaba induzindo tu a uma forma de pilotagem diferente, né? Eu hoje não aconselho ninguém mais, né? Ah, mas tu está andando de moto... Ah, eu estou andando de moto porque é o seguinte, porque eu já ando de moto há muitos anos, né? Já caí um monte de vez, já fraturei perna, praça, ombro, costela... Não quebrei a cabeça, né? Mas também isso não quer dizer, né? É por isso que eu... Na realidade era para ser o contrário, eu era o cara que não era para sentar a bunda mais numa moto, né? Mas é uma questão de gosto e... Não tenho muita paciência para ficar dentro de um carro nessa estrangeira aí também. Mas assim, em termos de aconselhar, chegar e dizer assim, pá, ó, velho... É um meio de transporte extremamente perigoso, pá. É um monte de perigoso. O cara que tem o lado da curtição, claro, a liberdade... É muito legal. Só que tem que ver o seguinte, ó... Eu sei porque eu já passei por isso de me machucar, né? Para consertar depois, ninguém... É complicado. Demora muito, assim, entendeu? E aí, de repente, dependendo da tua profissão, pode... Pode ficar ferrado mesmo, né? O cara é profissional liberal aí, né? Aí, e aí como é que fica? Isso depende do teu corpinho para trabalhar, né? Aí não adianta, né? Mas a questão é a seguinte, o que que acontece? O cara pega... Primeiro que eu... Pelo que eu vejo, né? O cara que aprende a andar de moto, que vai tirar carteira, que entra no motoscola, que... Aí é muito limitado, né, cara? O cara pega e prende ali dentro de um... De um terreninho ali, né? Umas demarcações... O cara vai te ensinar simplesmente a tua... Tu andar na moto, assim, mas ir... Não vai pra rua que nem um carro. O carro ainda... Também é o que eu acho que não te bota em todas as circunstâncias, né? Pelo menos tu vai pra rua, tu paga... Pega trânsito pesado, pega... A moto não, o cara anda só ali naquele patiozinho ali e acabou. Bota no máximo uma terceirinha ali e deu uma bola, né? E agora andar aqui, ó. E daí o que que acontece? Tu começa a pegar mais confiança, né? O início é uma maravilha, né? E aí daqui a pouco tu começa a te enfiar aqui, ó. No corredor. E aí chega aqui, ó. Aqui o cara não passa, ó. E aí vem os motoboys malucos atrás e começa a dar pressão. Quer ver, ó. Se tu tá aqui um abobado, ele já começa a dar pressão ali pro cara passar. O cara tá se sentindo inseguro. Seguro um caralho, não dá nem pra passar ali no meio ali, né? Ó, aí ele tá ali. Aí ele tá olhando no espelho e tá vendo que tem um monte de motoqueiro atrás. Aí ele fica naquela agonia, né? Puta que pariu, eu sou meia roda. Eu sou meia roda, né? Eu não ando merda nenhuma. Os caras devem estar pensando o que de mim. É bem assim que... É bem isso aí que passa na cabeça dele. Ó, ó. Já chegou um louquinho, ó. Aí, ó. Quer ver, ó? Ó, aí já começa a dar pressão. E o cara tá ali, ó. Vai, não vai. Vai, não vai. Vai, vai, vai. Bem certinho, fechou essa aqui pra... Ó, aí foi. Tá, liberou isso aí. Olhei, 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 olhei. Gostei de traseiro. O taxista é incrível, né? Eles não deixam correr ali. E aí... O cara pega e... Aí ele inventa de passar ali no meio. Ah, meu. Dá com o guidom na lateral daquela caçamba ali, ou do ônibus, e cai. Onde é que ele vai cair? Ah, ele tá feita a merda, né? Então, assim, ó. Eu sei que é um baita no meio de transporte, hoje, rápido, de casa, econômico, né? Baixo custo. Só tem pró, né? Agora, a vida do cara é foda também, né? Então, como eu vejo, assim, isso que eu sou um cara que eu vou só pro serviço, e volto, entendeu? Não é aquele cara que... E outra, é um outro, hoje, né? É um... É um outro campo de emprego, né? Qualquer um que pega uma motinha, vai ser motoboy. Mas não precisa ter instrução. Basta saber andar de moto. E aí, vai se deparar o dia todo com um trânsito desse aí. Ha! É o serviço... Morte certo. Então, assim, bá! Meu... Se o conselho fosse bom, eu te vendia, né? Mas o meu conselho é o seguinte, ó. Dá, velho. Ou então, o seguinte, ó. Compra motinho pra lazer, pra fim de semana, dá uma passeadinha. Ah, pra pegar bem as mães do troço. Entendeu? Não tentar pular os degraus. Vai degrau por degrau. Porque esse trânsito aí é cruel. Não adianta pegar. Vai comprar motinho, então. Pra lazer. Semana, dá uma voltinha. Aí, vai indo. Agora, não pega assim. Ah, vou começar a trabalhar com a motinha. É bem danadinha a coisa. Não é barbada. No início, tudo é pordição. E, cara, eu sei quando eu comecei a andar de moto, onde é que eu comecei a cair. Quando tu acha que tu já é o cara, né? Ah, eu tô dominando o trocinho, né? Tá na minha mão. E, velho. E aí que é a merda do cara. E ainda mais pra juventude, né? Porque quando tu é novo, tu tem audácia pra caramba, né? Não tem medo de nada. E aí, tu já concilia a coragem com com audácia, e pá. E aí, tu tu começa a fazer coisa achando que tu nada vai acontecer contigo. O que pensa, velho. Aí que o bicho pega. Tá, grisado? Já dá o recado, hein? Se fala mais adiante. Abraço.